Olá, pessoal. Neste sábado, Roberto Krenker, pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp, vai realizar uma aula especial sobre o modo como ferramentas da matemática e da física podem ser úteis no enfrentamento de pandemias. Ela será transmitida online pela plataforma Zoom e, embora a atividade integre o projeto do Instituto voltado para estudantes do ensino médio, a aula poderá ser acompanhada por todos os interessados. E não é preciso fazer inscrição prévia, hein? Basta acessar o link que será disponibilizado nesta página que aparece aqui na tela antes de começar a aula. Lembrando que ela vai se estender das 10 horas da manhã até 1 da tarde. Então não perca esta oportunidade. Até mais!